Ah, Júlio, chegou uma multa! Caramba, como é que eu faço pra saber algum problema na minha empresa? Toda vez que chega uma multa, eu não sei, quero descontar. Bom, primeira coisa, tem que saber quem tá dirigindo. Então, o que chega no papel pra você? A data da infração, né, de quando eu for aqui já daquela multa e o horário. Galera, 28 de abril, chegou uma multa em meio de 15. Nesse dia da multa, dia 28 do 4, teve dois caras dirigindo. Teve o Nelson, ele andou 41km com esse veículo, depois assumiu o Michael. Só que eu tenho um horário, foi meio de 15. Quem tava com esse carro meio de 15? Das 11h57 até meio dia 27, era o Michael que tava. Ó, esse pontinho vermelho aqui, ó, é a velocidade máxima dessa rota, tá? Ó o horário, ó o horário, galera, ó. Meio dia e 15, 114km por hora. É uma pesquisa eventual. Como eu falei, depende do tamanho da sua flota, vai ter multa todo dia. Se você tiver uma flota de 300 veículos, cara, você vai ter que entrar, você vai criar até uma rotina diária. Então, por isso que eu falei, depende do tamanho da sua flota. Legenda Adriana Zanotto